Uma das maiores recordistas em venda e que não se enche de orgulho ao levar o gênero brega pro mundo todo. E bate uma... e bate um cabelo, galera. Bate um cabelo como ninguém. Eu vou até pedir pra me ensinar, porque eu tô... toda hora eu dou uma de Joelma aqui, mas... Opa! Chega mais, Joelma! Vai lá, só toca topé! Tá vendo esse dedinho aqui? Ele não erra mais, não! Tá vendo esse rostinho delicado? É tudo de um coração de cera Graças ao dedo podre do passado Hoje esse dedinho pra escolher não erra E se você tá comigo Não sei atrever em me fazer chorar Eu não vou por castigo Eu tenho muito amor pra dar Minha vida, meu quarto, minha cama vai ser seu lugar Ei, baby, ei, baby, me ama que eu te tomo Ei, baby, ei, baby, me ama que eu te tomo É só você chegar com carinho direitinho Me ganhou Me ganhou Me ganhou É só você chegar Travando essa feira com jeitinho Me ganhou Ei, baby, ei, baby, me ama que eu... Voce que você quer que eu te tomo Ei, baby, eu te tomo Ei, baby, me ama que eu te tomo Amor, amor E por favor Se comete, ô,voll manê vim wenn子 é seu lugar É só você chegar comренido Do pobre do passado Baixa esse dedinho pra escolher Não erra E se você tá comigo Não se atrever a me fazer chorar Eu não vou ter pra castigo Eu tenho muito amor Minha vida, meu corpo, minha cama Vai só tomar, tomar Me ama, baby Me ama Só presta assim Me ama que eu te tomo É só você chegar Passarinho direitinho Com jeitinho Me ganhou É só você chegar Tantando essa pera com jeitinho Me ganhou Me ama que eu te tomo Ai, baby Ai, baby Me ama que eu te tomo Amor, amor 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 Tantando essa pera com jeitinho